A França está indo de mal a pior e os recentes acontecimentos durante as Olimpíadas só revela que este país europeu sucumbiu aos horrores da agenda woke. Este é o Visão Libertar, a sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Não é novidade que a França seja um país dominado pelas ideologias progressistas, não só a cultura woke, mas também a predominância das agendas econômicas socialistas. Contudo, o preço de tudo isso está se revelando. Todos ficamos chocados com o caso do assalto sofrido pelo famoso ex-jogador de futebol, o Zico. O jogador brasileiro que está em Paris participando das Olimpíadas como embaixador do time do Brasil virou manchete nos jornais no dia 25 de julho, após ter objetos pessoais e dinheiro roubado no valor de 3 milhões de reais. Felizmente ele saiu ileso do assalto, mas os bandidos conseguiram levar seu relógio, além de joias e uma quantia em dinheiro que tinha. Dá para perceber que Zico achou que estava em um país seguro e de primeiro mundo, mas se esqueceu que a França não é tão diferente assim do Brasil e só tem piorado no quesito segurança. Quando estava saindo do hotel para pegar um táxi, Zico foi surpreendido pelos meliantes. Ele teria colocado a pasta com seus objetos pessoais no banco de trás do carro, e foi nesse momento que os dois ladrões conseguiram distrair o motorista e roubaram os seus pertences, que só iria perceber depois. Mas essa onda de violência não se resume ao caso do ex-jogador brasileiro, já que até pouco tempo antes da cerimônia de abertura da Olimpíada, a organização do evento esportivo esteve muito preocupada com a questão da segurança pública. A polícia francesa prendeu no dia 23 um chefe de cozinha de origem russa, que já residia na França há 14 anos. Ele era suspeito de conspirar, segundo as autoridades públicas, com uma potência estrangeira, visando realizar atos de desestabilização em larga escala durante os jogos. Para piorar, ataques a uma rede de trens que conecta várias cidades a Paris mostraram a fragilidade do sistema de segurança da capital francesa e como a França está um caos. Esses atos de vandalismo afetaram milhares de franceses e suas famílias, que já se programaram para se encontrar durante a cerimônia dos jogos. Realmente, dá para esperar algo diferente de um país, em que seu governo e parte do seu povo abraçam o progressismo e os ideais comunistas? Será que desarmar o povo e aceitar qualquer refugiado é uma boa ideia? Além desse ocorrido, um aeroporto francês foi evacuado devido à ameaça de bomba. Próximo da fronteira com a Suíça, o aeroporto de Brasileia Mulhouse foi totalmente evacuado na manhã do dia 26. Com todos os voos cancelados, um esquadrão antibombas chegou para inspecionar o saguão do aeroporto. Esse local é de enorme importância para o país, já que o espaço recebe mais de 7 milhões de passageiros todo ano, sendo o sexto maior aeroporto da França, atendendo diferentes cidades europeias. Mesmo assim, no último ano, teve suas operações interrompidas diversas vezes devido a outras ameaças semelhantes. Dá para perceber como é muito arriscado viver na França e como os franceses não estão tendo um dia de paz. Alguém ainda leva a sério o governo francês sobre o lacrador progressista Emmanuel Macron? Macron é um político que vive querendo cuidar do quintal alheio e se preocupar com políticas ambientais em outros países, como o Brasil. Mas não dá conta de cuidar do próprio país, não se importando muito com isso. Por isso, a França está nessas condições. Uma das perguntas que podemos fazer é, como o governo francês permitiu que tantos criminosos entrassem no país e por que o sistema de segurança do governo francês não conseguiu evitar esses e outros problemas? Muitas pessoas perderam a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos por pura incompetência do governo em tomar todos os cuidados necessários para evitar todo esse caos e sabotagem a esse evento esportivo tão famoso. Todo esse vexame que os franceses estão passando nesse momento só nos revela que não dá para confiar no governo em suas promessas. Se um governo facilita a entrada de qualquer tipo de imigrante no país sem uma rigorosa avaliação, é claro que muitas pessoas perigosas irão entrar visando causar o caos. Quem sabe se os franceses fossem tão armados como os suíços, muita dessa violência e vandalismo poderiam ser evitados pelos próprios cidadãos sem depender das ações das autoridades públicas incompetentes. Até porque faz anos que os franceses são vítimas de atentados terroristas, como aqueles ataques em novembro de 2015 em Paris, quando houve fuzilamentos em massa, além de atentados suicidas, uso de explosivos e captura de civis franceses. Isso tudo foi facilitado pela política de frouxidão em relação à entrada de imigrantes estabelecida pelo governo francês. Alguns rumores sobre os atos de vandalismo que afetaram as ferrovias apontam que grupos de extrema-esquerda teriam feito essa sabotagem como forma de protesto contra a realização da Olimpíada. Não dá para duvidar disso, ainda mais agora que o país está mais dividido politicamente e a extrema-esquerda ainda tem força. Um exemplo da força do esquerdismo na França foi a aberração que aconteceu durante a cerimônia de abertura do evento com uma paródia do famoso quadro A Última Ceia de Leonardo da Vinci, em que drag queens e o modelo nu parecendo um smurf fizeram zombaria com o cristianismo. Mas independente desse cenário caótico na França, podemos nos perguntar, quem lucra tanto com as Olimpíadas hoje em dia? Seria o pagador de impostos? Realizar os Jogos Olímpicos é algo muito caro, e quem sempre financiará o grosso desse custo é o povo que gera riqueza e paga impostos. Mas aqueles que saem ganhando, como sempre, são os políticos e outras partes interessadas, sobretudo o Comitê Olímpico Internacional, o COI. Apesar de alegar ser uma organização sem fins lucrativos, o COI faturou mais de 7,6 bilhões de dólares nas duas últimas edições dos Jogos, que foram realizadas em Pyeongchang, na Coreia do Sul, em 2018, e em Tóquio, a capital japonesa, em 2021. Além disso, esse evento esportivo é muito interessante para os políticos, que veem muitas vezes uma oportunidade no evento para ganharem apoio público às suas candidaturas. O que acontece é que somente quando o evento chega e as pessoas se dão conta do alto custo da realização dos Jogos, é que elas percebem que sediar as Olimpíadas não sai tão barato assim. Dá para perceber que o caso dos Jogos Olímpicos é aquele típico evento no qual interesses privados de pessoas e instituições poderosas pressionam por altos custos dispersos em benefícios de poucos. É claro que os políticos vão dizer apenas os benefícios dos Jogos, como o aquecimento na economia com tantos turistas, e tudo o que envolve um evento desse porte. Mas a parte que não é falada é sobre o tanto que o pagador de impostos, que em sua maioria nem mesmo irá ver os Jogos, está sendo obrigado a financiar isso. Um exemplo disso é que a cidade americana de Los Angeles recebeu cerca de 900 milhões de dólares em fundos federais para melhorar o tráfego público antes dos próximos Jogos que ocorrerão nos Estados Unidos. Como é um recurso vindo diretamente do governo federal, o que acontece é que cidadãos americanos de todo o país estão sendo obrigados a subsidiar os Jogos de 2028 na mesma cidade. Não podemos esquecer que boa parte da grana que chega com os Jogos se refere aos direitos de transmissão, mas quem fica com boa parte desse dinheiro é o COE. O Comitê Olímpico Internacional criou os serviços de transmissão olímpica em 2001, segundo eles, visando garantir os altos padrões de cobertura dos Jogos Olímpicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a famosa emissora NBC pagou mais de 7 bilhões de dólares para adquirir os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos de 2021 a 2032. Além disso, há outra fonte de renda vendo patrocínio de grandes empresas. Entre elas, podemos citar nomes que aportam muito dinheiro nisso, como a Visa, Samsung, Coca-Cola e Airbnb. Essas empresas estão dispostas a pagar uma grande quantia, já que bilhões de pessoas em todo o mundo assistem aos Jogos, mas no final, é o COE que acaba ficando com a maioria dessa grana. Isso tudo nos dá a dimensão de que, independentemente da aprovação popular, se os cidadãos da cidade-sede estão satisfeitos com os Jogos ou não, são esses agentes privados e autoridades públicas que têm maior interesse neste festival. Tudo isso é fruto de colaborações e trocas de favores entre governos, o COE e as poderosas empresas. Enquanto os governos tiverem tanto o poder de centralizar as políticas em suas mãos e taxar tantas pessoas de um país, eles irão usar doçoado dinheiro dos impostos pagos por milhões de indivíduos para realizar eventos que beneficiarão apenas uma pequena parcela da sociedade. É sempre assim que funciona algo que o Estado e as poderosas empresas encostam a mão. Enfim, essa Olimpíada na França tem sido um fiasco, uma verdadeira vergonha para um país e um povo que tem uma riquíssima história, além de um legado no mundo, mas que tem sido dominado pela extrema esquerda. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Coreia com K. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado!